Mais uma super dica, mais uma super estratégia, eu só te peço o seguinte gente, tem paciência aí, fica até o final que vocês vão entender o porquê, eu sei que tem muita gente aqui que tá com dúvida, mas eles vão sempre entender o porquê que eu tenho 9 anos de experiência e tenho muita coisa pra acrescentar, perfeito? Osdjpy 15 minutos, 15 minutos, eu entrei justamente aqui ó, e não no rompimento, e por que isso aconteceu? Ah, antes de mais nada, te peço o seguinte, se inscreve aí no meu canal, bem rapidinho, querem receber aí minhas análises, minhas estratégias, como todas essas pessoas aqui ó, recebem diariamente, análises minhas, estratégias minhas e fazem parte do meu WhatsApp pessoal, onde eu vou te enviar todos os dias, sinais, vídeos, entre outras coisas, coisas, análise técnica e muito mais pra que vocês tenham tão sonhada consistência no mercado, deixe o WhatsApp de vocês aí no comentário, e eu vou te adicionar, agora vamos que vamos, quem tá no mercado há pouco tempo, e quem é desavisado, poderia entrar no mercado que seria no rompimento, no rompimento gente, olha só que maravilha, olha a quantidade de vezes que encosta, começa por aqui ó, encostou, 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 bateu, 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 bateu aqui ó, bateu, aqui encostou umas 3 vezes, encostou aqui também, então muita gente desavisada, entraria justamente aqui ó, no rompimento, perfeito? Entraria justamente aqui nesse rompimento ó, a IDH resistência foi rompida, encostou muitas vezes aqui ó, muitas vezes, então eu vou entrar com força, vou entrar alavancado, porque aqui é ganho na certa, só que, o que foi o que aconteceu, o preço ele chegou a voltar ó, ele rompeu e depois voltou, e por quê? Porque ele rompeu, ele voltou pra testar justamente, essa linha de tendência de alto, então aqui foi um falso rompimento, perfeito? Então o momento exato de você entrar na negociação, não é aqui ó, pelo fato dele ter rompido, jóia? E sim, quando o preço ele volta, e testa mais uma vez, essa linha de tendência de alta, e aí sim ó, olha a quantidade de vezes agora que encosta ó, 1, 2 vezes, 3 vezes, 4, 5, 6 vezes, então o momento de vocês entrarem na negociação é agora, colocando o gerenciamento de risco aí, de no mínimo 2 para 1, olha quando eu tô disposto a ganhar, 13, olha quando eu tô disposto a perder, 9, você pode muito bem colocar, até aqui em cima ó, respeitando o que ó, respeitando aqui essa região, aí diga, mas por que você tá dizendo isso? Simples assim, porque como é uma tendência de alta, o preço ele tá fazendo topos e fundos ascendentes cada vez maiores, então obrigatoriamente, esse topo aqui ó, ele vai ter que ser rompido, pra ser caracterizado como uma tendência de alta, são topos de fundos cada vez maiores, e pra que esse topo seja rompido, obrigatoriamente, o preço, o preço ele tem que encostar e chegar até aqui, e aí sim, é uma boa entrada, disposto a lucrar 21, e disposto a perder 9, e é isso aí, então seja, moral da história, a maioria dos rompimentos, eles são falsos, o preço sempre tende a voltar e testar, fazer o reteste na linha de tendência de alto, na linha de tendência de baixo, volta a falar, quero fazer parte do meu zap, e aí sim ó, aí sim, aí sim, deixa o WhatsApp de vocês aí no comentário, que eu te adiciono e vou te enviar análises, sinais, estratégias, como todas essas pessoas aqui ó, todas essas pessoas que tem foco aqui, estão recebendo diariamente, minhas análises e os meus sinais, beleza? Qualquer dúvida, estou à disposição, um abraço aí, e até mais.